Boa noite a todos, o meu nome é Ana Regimento Sabine, eu sou formada em sociologista, estou agora a fazer o doutoramento em comportamento organizacional e por isso as ciências sociais, as ciências do meu coração. E daí eu quis vir cá a falar com todos sobre este tema. O que é que são as ciências sociais? As ciências sociais são ciências que estudam os aspectos sociais do mundo e através do método científico procuram realizar uma compreensão científica do mundo social. E existem várias disciplinas na área das ciências sociais, a sociologia foi a primeira com Ponte, Marcos, Weber, etc. Mas existem outras, cada uma delas estuda uma faceta específica do mundo social. E este mundo é caracterizado cada vez mais por uma heterogeneidade, uma complexidade que não é igual. Eu, numa curso de sociologia, tive uma cadeira de ordenamento do território e tive que lidar com situações destas. Como é que eu estudava num bairro em que numa casa não há caça de dano e na outra, duas ruas à frente, existem dez. Por isso o mundo é cada vez mais complexo, heterogêneo e dictómico. Eu tive também de fazer um trabalho sobre práticas, sobre hábitos alimentares saudáveis para crianças e deparei-me com situações de crianças que morrem à fome e outras que, com três anos, preçam 30 quilos e, se não fizeram dieta, não chegam aos 30 anos. E depois, mais particularmente, nós temos a questão de nós próprios. As ciências sociais foram fenómenos baseados no indivíduo, mas nós também lidamos com as nossas complexidades, com as nossas dictonomias, com os nossos extremos. Morro de Iogo, quando estudava estes temas, comparava sempre o futebol e a ópera. E dizia que eram os extremos. Eu pergunto-me o que é que ele fazia comigo. Eu tenho o cativo do Benfica e, este ano, retomei o bilhete das temporadas líricas do São Carlos. Provavelmente, ele fazia esta cara, se tivesse de nos estudar. Não é? Provavelmente, faria isso. E, por isso, nós, nas ciências sociais, temos de lidar muito com teorias explicativas para estes fenómenos altamente complexos. Sendo que, nas ciências sociais, as teorias são uma representação de muitas possíveis representações de uma mesma realidade. E, por isso, nós separamos-nos com um mundo assim. Um mundo completamente complexo, diferente, com diferentes padrões. E cabe-nos a nós perceber se vamos estudar o todo ou se vamos estudar apenas um padrão. Se vamos perceber apenas porque é que o verde é verde, porque é que o branco é branco e não é verde alface. E, por isso, como cientistas sociais, nós somos maladeiristas. Nós temos de ser altamente flexíveis, mas também rigorosos. Utilizamos o método científico para o fazer. E as nossas investigações têm de ter uma grande aplicação prática. Nós, quando estudamos práticas de trabalho, temos de ter em conta que podemos aplicar este estudo à agricultura ou a centavos elementos tecnológicos de todo. E como é que fazemos isto? Associamos um pouco a teoria aos dados. Já falámos aqui sobre esta questão, sobre a importância em balancear estas duas áreas. Porto León dizia que não há uma melhor prática do que uma boa teoria. E nós, como investigadores nesta área das ciências sociais, temos isso em conta. E associamos também sempre o nosso objeto de estudo, por isso, o que é que vamos estudar com o como é que o vamos fazer. E temos dois métodos. E é sobre estes métodos que eu quero falar hoje mais especificamente. Sobre o método quantitativo, em que, retomando aquele esquema que eu vos mostrei dos padrões, nós olhamos para o padrão, olhamos para o todo, para os seis padrões, e tentamos encontrar uma possível explicação para aqueles padrões. E o método qualitativo, em que vamos estudar um padrão específico. No caso do método quantitativo, como é que lidamos com a complexidade do mundo, através da dimensão da amostra, e por isso, quando mais pessoas participarem do estudo, resultados mais viáveis que eu consigo ter, consigo proferir com uma determinada probabilidade de certeza. Utilizamos equações estruturais, utilizamos testes de hipóteses, progressões, etc. Já no método qualitativo, o método qualitativo é um pouco diferente. Nós, no método qualitativo, procuramos olhar o problema de dentro. Temos males e bagagens, para cá, são os nossos cheios, e dissecamos da mente, através das histórias de vida, através dos estudos, dos seus documentos pessoais, das cartas, que são sintrofistas. E por isso, dissecamos a mente do indivíduo, como eu já disse, e procuramos perceber porque é que o chapéu amarelo está ali. Porque é que é um chapéu amarelo e não é uma sombrinha cor-de-rossa cheia de renda. E aqui está a doença, do meu ponto de vista, das ciências sociais. Nós conseguimos atuar em cada um dos polos, conseguimos justificar, compreender esta realidade altamente complexa, através destes dois métodos. Os meus colegas brasileiros, farto que se disseram nas conferências em que eu vou, que nós, cientistas sociais, somos os verdadeiros reis da investigação qual e quanti. E estão constantemente a disser isso. E se era esta, não se achem que queria passar aqui. Obrigada.